A empresa Jalf é uma empresa que está iniciando o livramento, que é uma empresa de fatiados e emplazamentos e motivos. É a primeira empresa que está se instalando no livramento, em parceria com a Arcofranco, onde nós temos uma geração de empregos, que eu acho que isso aí é uma parte social interessante para as cidades, tendo produtos com qualidade, que é a propósito da Arcofranco. Por isso, fez a parceria com a Jalf, aumentando a qualidade, a higiene dos produtos que são vendidos pela Arcofranco e expandidos para todo o Brasil, sendo que hoje não tem nenhuma empresa destas na região, aqui na fronteira oeste. É o nosso principal objetivo e brindar a qualidade que vocês podem ver aqui, podem presenciar, vocês vão ver, que é tudo extremamente limpo e higienizado, são sempre respeitando as normas da Arcofranco. Não, todo o processo é totalmente controlado, ele é feito controle desde o recebimento do produto até a saída do produto. É todo feito controle de higiene sanitária, de qualidade. E a partir de onde nós temos que dar o produto. Obrigado.